Tá, infelizmente o Prontão Viadão de hoje não é um dos melhores, não é um dos mais engraçados. Na verdade, nem por que a gente fazer com muita graça diante das coisas que estão acontecendo no fandom. Então, sem introdução, sem piadas, sem brincadeiras, vamos conversar um pouco. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de fazer brincadeiras e piadas e, enfim, dar essa notícia como algo legal, que foi o Harry fazendo as unhas, que maravilhoso, tem um vídeo dele, ele pintou uma parte de rosa e a outra de preta. Enfim, muito legal e eu queria muito, num contexto, provavelmente no próximo Prontão Viadão eu vou falar sobre isso melhor. Mas eu não podia deixar de falar nesse vídeo porque, enfim, a notícia é mais recente por agora. E é isso. Uma outra coisa também relacionada ao Harry é de uns ataques que ele tá sofrendo porque... O que acontece? Tem uma foto do Harry comprando peixe, né, em algum mercado. E aí a galera ficou se questionando porque tinham ideia de que o Harry era vegetariano, vegano, algo assim. E aí o pessoal começou a mandar hate pro Harry. Pasmem, mandar hate pro Harry, por ele tá comprando peixe. Ser humano, gente, é um negócio que eu vou dizer a vocês que dá vontade, às vezes, de matar um ser humano. Mas, assim, Deus, Deus no comando. O Harry nunca disse que era vegetariano ou vegano, né. Ele, de fato, já falou que, enfim, come algumas coisas veganas. Até porque, gente, como é que não come coisas veganas? O que é coisas veganas? Feijão, arroz é vegano, meus amores. Mas, enfim, então não tem nem motivo. Ainda que ele fosse vegetariano, vegano, qualquer outra coisa. Se ele decidiu comer carne ou peixe, qualquer coisa num dia, é um direito dele. Ninguém tem nada com isso, é tudo bom. Mas, assim, infelizmente, é o que tá acontecendo. A gente tem que comentar aqui. Recentemente, até ele se encontrou aí com alguns fãs, né. Os fãs se encontram no boi, tiraram foto. Ele parecia um pouco abatido. E a gente já sabe o porquê, né. Infelizmente, a Felicity, irmã do Louis, com 18 anos apenas, acabou de falecer. Dizem que foi uma parada respiratória. E isso é muito triste. Na hora que eu recebi esse baque de notícia, eu tava me preparando pra gravar outra coisa. Eu gravei um vídeo falando sobre, mas eu não postei esse vídeo. Porque, enfim, como tava muito recente e eu também tava um pouco mais abalado, o vídeo não ficou legal. Ou, enfim, não seria legal eu ter postado. Eu não postei. Mas não tem como. Eu falo dos meninos sempre aqui. Não tem como passar, sabe. Passar, não falar sobre isso. Eu tô muito preocupado com o Louis. Acho que é a única coisa que tem na minha cabeça agora, no momento, é a minha preocupação com o Louis. Logicamente que, enfim, a família dele, os irmãos dele. Mas como eu sou fã do Louis, como eu gosto do Louis, você importa de dizer que o meu pensamento maior é sobre ele, porque é mesmo. Muito triste isso tá acontecendo na vida dele. Porque tem dois anos que a Jay faleceu e morreu muito jovem também. Ela tinha 40 e poucos anos e foi um baque pra vida do Louis. Agora que ele meio que, né, tava se reerguendo, lançou música, inclusive a música, né, em homenagem à Jay, acontece mais essa tragédia. Então a gente pensa em muita coisa, né, a gente pensa em como ele vai suportar. A gente pensa também na questão das bebidas e drogas, porque muitas vezes a pessoa, né, acaba se apegando a isso e o Louis já tem uma tendência. Então é muito preocupante. Ele já cancelou, né, todos os eventos que ele ia, toda a divulgação do símbolo novo. E, enfim, é muito triste, muito, muito triste. Eu tenho orado, sabe, eu, enfim, eu peço pra você também, se você acredita em qualquer coisa, olhe pra essa coisa, peça forças pra o Louis, sabe. Mante mensagens positivas pra ele, é, vibrações positivas pro Louis, que eu acho que é o que ele mais precisa nesse momento. O pessoal tava questionando também os meninos da Mandi, que não mandaram mensagem pro Louis. É, gente, pelo amor de Deus, nesse momento, é, é, é insignificante, sabe. É, eu acho que até pra preservar mesmo o Louis, preservar toda a situação, ninguém tá fazendo alarde disso e mandando mensagem na internet, porque o que importa é eles estarem presentes com ele, o que importa é eles estarem dando apoio a eles, eu tenho certeza que eles estão. Né, você vê, o Louis acabou de lançar um single, os meninos estavam apoiando, estavam divulgando. Ah, então, uma coisa tão simples, muitas vezes, que é um single, eles estão lá pra apoiar, eu imagino algo tão trágico na vida dele. Então, pare de ser o saco dos meninos com isso, porque, enfim, nem passa pela minha cabeça os meninos não estarem lá com ele. É, eu tenho certeza que eles estão. No mais, eu não sei como é que vai ser, sabe, eu não sei como é que... A gente vai superar isso, obviamente, temos que superar, né, mas eu não sei como é que vai ser, em que momento o fandom vai se acalmar, sabe, em que momento o Louis vai aparecer e, enfim, começar a lidar e seguir a vida, eu não sei. E eu tô, eu realmente, eu tô sem, assim, sem, sem zoação nenhuma, eu não tô, tipo, eu não tô com aquela visão, tipo, otimista nem tão pessimista, eu realmente não sei, sabe. Eu vi muita discussão no fandom esses dias, muitas briguinhas, eu vi umas postagens, sabe, de outros fandoms, coisas muito tóxicas, sabe, tudo que tá acontecendo no mundo, né, você viu o atentado aqui no Brasil, o atentado na Nova Zelândia, sabe, é umas discussões, umas brigas, um caos e eu só queria que o fandom entendesse que a gente teria que estar junto nisso, sabe, que deveria ser nosso momento de alegria, de paz, de amor, de carinho, de complicidade, mas é tão tóxico muitas vezes, tá, em vários fandoms e participar, as pessoas são tão tóxicas, sabe, o Twitter é tóxico. Eu realmente, eu tô, sabe, passei, assim, esses dias todos refletindo, porque é muito complicado, então eu realmente não sei o que vai acontecer, mas eu espero que as coisas melhores, sabe, dias melhores virão, e eu espero, tô aqui contando com isso, e eu espero muito que o Louie consiga superar, passar por mais essa, é muito difícil, mas eu tenho certeza que ele é forte, e ele é guerreiro, né, a gente viu toda a vitória dele depois que a Jay faleceu, então eu tô aqui esperando e olhando muito pra que ele melhore e fique bem. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou. Tchau. Tchau.